Moradores do bairro Adão do Carmo reclamam de um desperdício de água limpa há mais de dois meses. O da ERP já foi acionado, mas nada foi feito. Essa situação quem vai mostrar pra gente agora é a Ana Luísa Marques. Oi Ana, boa noite. Boa noite, Zanuelo, pra você e a todos que nos assistem. Dá só uma olhada na quantidade de moradores que se reuniu aqui pra mostrar a insatisfação com esse desperdício. Vou conversar aqui com a Cristiana, que foi quem entrou em contato com a gente. Cris, é dia e noite esse vazamento de água limpa. Boa noite. Exatamente. Isso daí é uma pouca vergonha, porque a gente paga uma água tão cara em Ribeirão. E isso aqui fica dia e noite. Tá causando problema não só a química, porque você viu muitos buracos na rua. E eu fico indignada, essa água é dia e noite. E a gente já fizemos várias ligações pessoalmente e nada foi resolvido. Onde vocês foram? Na da ERP, até pessoalmente. E o que eles disseram? Protocolo, sempre protocolo. Nunca ninguém resolveu nada. Isso tá desde quando? Faz mais de dois meses que isso tá acontecendo. Água limpa vazando aqui o tempo inteiro? O tempo todo e já causando danos pra todo mundo aqui. Porque um buraco vai causando outros. Isso, Cris. Muito obrigada pela sua participação. Que eu quero conversar aqui também com a dona Zilda. A senhora tava me dizendo que quem tá aproveitando essa água aqui são os passarinhos. Os passarinhos, as pombas. Eles tão adorando tomar um banho aí. Até os rapazes que passam com os cavalos, os cavalos param aqui pra beber água. De tão limpinha? De tão limpa. Daqui uns dias a gente vai fazer um... Colocar umas mangueiras aí e aproveitar pra levar o quintal. É, dona Zilda, tá? É muito desperdício. Tá difícil a situação. Muito obrigada pela sua participação. Outro que também aproveitou bastante essa água limpa aqui foi o Jonathan. Que história é essa, Jonathan? Boa noite. Isso é... Já faz três meses que essa situação tá aí. É como a minha tia acabou de falar, né? Pegou e gravou um vídeo e acabou mandando pra clube. Porque não tem jeito. É muita água. E cada vez que os carros passam aqui vai aumentando ainda. Vazando mais, vazando mais, vazando mais. Ok. Muito obrigada pela sua participação também. Bom, nós entramos em contato com o Daerp e eles disseram que não tem nenhum registro de reclamação aqui nesse endereço. Mas disseram que vão vir até aqui nesse final de semana pra fazer o reparo. E agora de Ribeirão Preto nós vamos até São Carlos com o repórter Murilo que tem outras informações. Boa noite, Murilo. Boa noite, Ana. Boa noite pra todos que estão assistindo ao Jornal da Clube. Hoje eu estou aqui no bairro Cidade Araci e os moradores ainda reclamam da situação do asfalto. Há locais que estão intransitáveis e os carros têm muita dificuldade pra passar. Aqui ao meu lado está o morador Wesley. Ele fez várias reclamações sobre esta rua onde estamos hoje, entre outras. Mas essa situação aqui está pior e perigosa, né Wesley? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E como podemos ver aqui, Murilo, a situação aqui está bem precária. Como podemos ver, a calçada aqui, como podemos ver, está cheio de entulhos. De forma paliativa que os moradores colocou pra facilitar a entrada dos carros nas garagens. E também é o perigo que está, né? Como podemos ver a moto lá, a rua tem um declínio. Então, perigo de cair. E pra pessoas também de cadeirante, também está passando por aqui, fica ruim. Por essa rua ter uma alta elevação dela, que fica difícil pros moradores também caminharem. E nessa situação que prejudica muito mais. Reclamações foram feitas, mas até agora nada. É, até agora, no momento, nada foi feito, né? E a gente estamos aguardando aí que essa rua, pelo menos, seja contemplada aí no tapa-buraco ou recapiamento. O tapa-buraco já está no bairro, mas até agora não atendeu essa rua, né? Então, está aqui no bairro, está atendendo, mas até agora nada foi feito nessa rua. Ok, Wesley, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Nós procuramos a Prefeitura pra ter um posicionamento. Hoje pela manhã foi assinada uma ordem de serviço pra recapi do bairro Cidade Araci, mas ainda não tem data de início. Eu volto com você nos estúdios, Zanuelo. Obrigado, Murilo. Ao vivo de São Carlos, também um Wesley do bairro Cidade Araci.